Cerca de 250 produtores agrícolas, artesãos e vendedores, além de músicos, participaram da primeira edição da Feirinha de Santa Inês, realizada na Praça das Laranjeiras. Essa iniciativa da nossa primeira feirinha aqui em Santa Inês é uma articulação da Secretaria de Administração, Cultura, Agricultura, Desenvolvimento Social e Indústria e Comércio. É um trabalho multidisciplinar, envolvendo vários públicos, desde os artesãos, aos produtores culturais, os produtores agrícolas. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho bem completo, doação de muda através da Secretaria de Meio Ambiente. É bem legal. E teve de tudo. Além de verduras e hortaliças, os consumidores puderam encontrar ainda mel, óleo de coco babassu, uma grande variedade de frutas e o melhor do artesanato. Nós, comunidades e artesãos de Santa Inês, já estávamos precisando dessa feirinha. E você pode ver a variação de artesanatos que está tendo aqui. Essa feirinha vai ser o início de muitas que vão vir para beneficiar a nossa comunidade de Santa Inês. E as visitantes, o turismo também vai aumentar. A produtora agrícola Rosa Lopes trouxe uma grande quantidade de verduras, legumes e hortaliças que foram colhidas na residência da família, no bairro São Benedito. Toda a hortaliça está saindo bem, glória a Deus, estão todas fresquinhas colhidas no dia, viu? Ótimo! Chegou na boa hora. E para quem estava atrás de uma boa refeição, a vendedora Maria Goretti preparou várias iguarias, do arroz ao sarapatel. Eu trouxe bode no leite de coco, sarapatel, vatapá, arroz com chá, arroz branco, empada de frango, empada de bacalhau. E torta de camarão também. Os consumidores aproveitaram a grande quantidade de produtos disponíveis. A dona de casa, Francisca de Jesus, estava fazendo caminhada e resolveu parar na feirinha para conferir os produtos. Estão tudo bonitos, estão tudo lindos, tudo lindos. Elas trabalharam bem, viu? Você estava fazendo caminhada e deu uma pausa por aí? É, para olhar, né? Quem aproveitou também foi a Márcia Melo. Nem a chuva atrapalhou a compra. Estou achando muito interessante, todos os produtos são lindos, entendeu? E o povo está de parabéns, o artesanato maravilhoso, com muita qualidade, muita criatividade, estão de parabéns. Nesse período de pandemia, a gente sabe que um dos públicos mais afetados foram os produtores. Então, a gente está tentando fomentar esse mercado, incentivar o consumo e influenciando cada vez mais as pessoas a comprarem os nossos produtos que são produzidos pelos nossos agricultores. E quem perdeu a primeira edição da Feirinha de Santa Inês pode ficar tranquilo, porque de acordo com a organização do evento, no próximo mês, uma nova edição será realizada aqui no mesmo local. Essa é apenas a primeira. É uma espécie de teste, é um projeto piloto. A nossa ideia é que no mês que vem a gente faça por três dias. A gente vai divulgar as datas a partir do próximo mês.